Hoje é dia 27 de abril de 2024 e eu estou aqui na trilha da caixa d'água e vendo a exuberância desse verde que se mostra aqui, eu lembrei de um sítio que meu pai possuiu chamado São Jerônimo. Em Conceição de Macabu existe uma fazenda que foi do meu avô chamada Fazenda São Jerônimo. Atualmente é de um senhor de nome Hugo, mas esse sítio não tem nada a ver com a fazenda. Talvez meu pai tenha colocado o nome dele de São Jerônimo por saudade da fazenda. Deixa eu prestar atenção aqui, que a travessia aqui é meio perigosa, eu estou com um tênis que escorrega um pouco, sabe? Passei. E esse sítio, São Jerônimo, foi o primeiro sítio que nós compramos. E demorava para ir lá, ele ficava localizado na estrada antiga de Conceição de Macabu e de lá a gente entrava numa estradinha ruim que morria dentro do sítio. O sítio era todo em mata verde, tinha três quedas d'água, muita fruteira, muita umidade, muito verde, muito bicho. Eu, com meus sete anos, eu ia para lá e tinha meus sete anos, íamos. Eu, papai, tia Pascoal, meu querido tia Pascoal, que foi casado com tia Mocinha e que só semana passada eu soube que o nome de tia Mocinha era Edito e o alemão. Nós íamos para lá e passávamos quatro dias naquele sítio. A casa era uma casinha de estuque, muito ruim, com um fogãozinho muito safado, muito safado mesmo e chovia dentro e tinha toda uma vida nativa em volta daquele sítio que eu adorava, que eu amava aquela vida nativa. E ali eu, novinho, me divertia com o tio Pascoal, com o alemão, com as coisas que tinha que se fazer. O tio Pascoal, às vezes, de manhã cedo, né, ele me chamava e tinha um lugar, travessia do córrego. Como o tênis meu escorrega muito, por segurança eu piso dentro d'água. Eu não arrisco na pedra, não. O tio Pascoal cedinho me chamava para a gente ir na jaqueira. A jaqueira era uma árvore grande, antiga, num lugar úmido e caía muita jaca madura quando a gente ia lá, né. E ele me levava de manhã para ver as pegadas dos animais que ali iam se alimentar daquelas jacas caídas no chão. Então você tinha onça, tatu, mão pelada, cuati, gambá, marca de pássaro, marcas que a gente não sabia o que era. Olha, aquilo, eu novinho, aquilo era um filme de Tarzan. Era encantador ver aquelas pegadas bem definidas naquele barro molhado e meio lama por causa da jaca também. E o tio Pascoal sempre, todas as vezes que a gente ia, o tio Pascoal me mostrava essa jaqueira da alimentação dos animais. Havia um pé, uma árvore baixa, que era uma colônia de ninho de guaxes, enorme, tinha muitos ninhos de guaxes, mas muita coisa mesmo. E eu ficava do lado de cá observando aqueles guaxes, né, entrando nos buracos e saindo dos buracos, entrando e saindo, trazendo filhote. Era uma sussa e um abarulhado dia inteiro, olha, acabei de achar a minha toalhinha que caiu quando eu fui pra lá. Que beleza. Olha, mas era muito, 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 muito legal ficar sentado na porta. Tinha uma coisa que quase sempre também acontecia. Caramba, tem formiga, pisei na correção de formiga agora. Era, papai, por exemplo, vinha, né, aí deixava o chapéu em cima da mesa. Quantas vezes, quando ele voltava, a cambaxirra tinha feito ninho dentro do chapéu e não se tocava no chapéu. Usava-se tal, 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 ia embora e a cambaxirra em cima da mesa fazia os cuidados com seus filhotes, alimentava e tudo isso. A gente comia do lado de fora. Essa também era uma parte muito legal, muito tucano. Via-se muito tucano. Mas, em contrapartida, tinha os caçadores que passavam por lá, né? Tinha um que eu era encantado com ele. Ele fez, acho que do couro de um mão pelada, um chapéu igual o chapéu de Daniel Buni. Passava ele com aquele chapéu na cabeça, com aquela espingarda de doscano nas costas. Criança, diversão do nosso tempo. De criança era também caçar de estilingue, né? Então, a gente ficava encantado com esses caçadores, o que agora já não é tão legal para a conservação do nosso planeta. A cama onde eu dormia era uma cama muito safada, remendada de pedaços de madeira, amarrada com cipó. E um dia, à noite, eu escutei uma chiadeira embaixo da cama e chamei o papai. O papai veio naquele tempo, não tinha lanterna. Não se usava lanterna, era lampião e alfacho. Alfacho feito de bambu, com uma bucha de querosene, né? E mexe daqui, mexe dali, embaixo da cama tinha uma jiboia, que tinha quase três metros de comprimento. Uma cepa de uma jiboia. E era ela que ficava chiando à noite, embaixo da cama. Aí, tiramos a jiboia dali de dentro, botou a jiboia no alagado que havia à frente, né? E a noite continuou. A noite tranquila, onde eu ficava com medo danado. Porque quando você está dentro de uma mata virgem, e o bolar é muito virgem mesmo. Tinha três cascatinhas, né? Você escuta muito barulho de coruja, murucututu, sei lá, essas corujas que existem aí. Você escuta sons que, de repente, nem existem, mas a tua cabeça medrosa produz aqueles sons, né? E dormir ali era complicado. Ainda aparece uma jiboia embaixo da tua cama e complica mais ainda. O tio Pascual era o nosso cozinheiro oficial. A gente levava arroz, feijão, um pedaço de carne seca e o resto a gente se virava lá. Quando a gente chegava lá no sítio, o tio Pascual tinha cinco cabeças de boi, esqueleto. Cinco esqueletos de cabeça de boi. Ele ia dentro do córrego e botava aquelas cabeças de boi dentro d'água no fundo, né? E tinha uma cestinha fechadinha também, que ele botava uma pedra dentro e botava ela dentro. De tanto em tanto tempo, de Pascual, de três em três horas, o tio Pascual ia lá e tirava a cabeça, batia com ela em cima da pedra assim, e caía de dentro daquela cabeça de boi, três, quatro camarões. Os camarõezinhos brancos, com cinco centímetros no máximo de tamanho, tinham até uns lagostinzinhos maiores, né? E ele ia, batia aquelas cinco cabeças de boi e ia juntando os camarões dentro da cestinha. E no último dia, quando a gente vinha, ele tinha um prato especial que ele chamava de caveirada. Caveirada era um arroz com aquele camarãozinho, era muito camarãozinho que ele conseguia, né? Com aqueles camarõezinhos fritos, e ele fazia a caveirada com aquele arroz. Então o almoço era a caveirada, taioba, inhame e às vezes piaba. De Pascual, como ele era prático e tinha uma cascata perto da casa, ele criou a lavadora automática dele, né? Era uma corda e tinha um balaio. E ele botava todas as... Pausa pra eu tentar filmar. Não. E ele botava todas as coisas ali dentro de comida e enfiava aquele balaio embaixo da queda d'água. De vez em quando ele ia lá e sacudia aquele balaio, né? Trocava os pratos de lugar e tal. E lavava, limpava. Não ficava lá, mas dava pra usar. E embaixo juntava as piabas, comendo aqueles restos que caía. Aí, de vez em quando, o Tio Pascual vinha com a peneira, dava duas, três peneiradas ali. E o nosso almoço era feijão, arroz, taioba e piaba frita. Comia-se muita piaba frita ali. Piabinha criada ali na lavadora automática do Tio Pascual. Aí, um dia, o meu pai vendeu esse sítio pra comprar um mais perto da gente. Comprou o nosso sítio aqui, que muito tempo foi nosso, né? Ali do lado do Atacadão. E viemos pra ali, mais ou menos, em 1961. O papai comprou aquele sítio ali. Ficou bem mais perto, bem mais fácil. Dava pra ir todo dia pra lá. Dava pra cuidar de boi. Dava pra ter boi. E ali recomeçou a nossa vida. Também era bem nativo. Quando a gente comprou, tinha muita capoeira. Muito troço. Eu ia pra lá com meus amigos, Fred Cabeção, Zé Geraldo. E a gente armava os acampamentos dentro da capoeira lá, tal, tal. Depois, meu pai reservou um pedaço de mata. E o resto ele jogou, porque ele queria criar boi, né? E passaram-se anos. E um dia, meu pai resolveu ir ver o nosso sítio de São Jerônimo. Segundo ele, chegando lá, o cara tinha jogado a mata no chão. E com essa derrubada da mata, a água raliou. A água diminuiu, as fontes diminuíram. As caveiras de boi apodreceram. Os camarõezinhos foram embora. Não se comeu mais uma caveirada. O Dunga foi mais acordado pelo chiado, mas de boia. E a vida lá, não sei como é que é hoje em dia. Mas esse sítio de São Jerônimo foi marcante em minha vida. Deixou muita coisa boa. A presença do tio Pascoal, do alemão, de papai. Tio César, de vez em quando, ia com a gente lá também. Era muito selvagem o lugar. Se o cara conseguisse comprar um lugar daquele hoje em dia, virgem como foi que a gente chegou lá, seria fantástico fazer uma reserva. E o velho voltou de lá arrasado. De ver o nosso sítio, o que foi transformado. Dunga. 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 Dunga.